Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal que é o Paulo e aqui o que ela não deixou não deixou e aqui é o Rio eu não quero, entendeu? o meu irmão não sai e não tem um canal eu vou mostrar e aqui é o papai e a Sônica aqui e a Sônica e a Sônica se conhece ela, né? um, dois, três olá pessoal, tudo bem com vocês? mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo aqui no canal oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal com esse meu neném aqui e eu vou ter um canal só meu que ele quer gravar hoje eu tava bem desanimada lá no sofá aí ele fala mãe, vai pegar seu celular como é que você faz a boca? aí ele faz essa boca pra mim é deixar aí eu deixei e ele começou a gravar pra vocês, né? agora ele falou que ele quer ter um canal gente disse eu ai, você e minha mamãe eu pensei e minha mamãe e a avó vai ter um canal ai, agora eu vou levantar olha o jeito que nós estamos aqui ai, ai, ai agora eu vou levantar as pernas devem, eu não aguento aí ele quer ter um canal gente, o que a gente faz com a criança dessa? o que você vai falar no seu canal? você tem um canal novinho assim, ó o que você vai falar no seu canal? você tem um canal bastante vídeo e bastante dinheiro oh, meu Deus do céu bastante vídeo dá bastante dinheiro, eu me garanto faz a boca pro pessoal gente, começando mais um vídeo aqui no canal com essa casa barulhenta, né? vida real de verdade tá mais boa gaguejei vou aqui começando o alvoço agora ignora os barulhos da oficina começando o almoço hoje vamos fazer costela ali, acabei de dar uma picadinha costela com mandiota aí eu deixei a canela aqui esquentando eu já vou até pôr um pouquinho de hora tá esquentando ainda e, ó, Renanzinho Renan, você vai ter um canal? eu vou e o Rian, gente tá treinando o instrumento dele ele é uma longa história, né? ele estudou uma vez começou a estudar a música pra tocar na igreja mas não terminou abandonou e aí agora ele tá querendo voltar porém não dá pra voltar por causa da quarentena, né? não dá pra voltar então ele tá treinando em casa ele coloca vídeo no YouTube tudo o instrumento dele é o Flughorn eu vou lá mostrar pra vocês eu não sei se vocês conhecem por nome, pode ser que não porque é um nome diferente mas a aparência dele é parecida com qual mesmo? e é esse aí? o quê? a aparência dele? trompete trompete mas o nome dele é Flughorn vou virar pra cá porque minha câmera não está arrumada aí ele fica vendo vídeo-aulas lá e treinando, né, Renan? ó o ferro ali pra esfriar ó, Rafa e é isso, gente ele não quer mostrar ele tocando ele não toca ainda, né? faz barulho mas ele não quer mostrar o Rafael já veio aqui filmar ele e ele não deixou mas agora bora lá e... que filme de terror tá todo bagunçado porque eu tô bem pra baixo hoje quem começou a me animar pra gravar foi aqui, essa boca aí agora eu vou já tá na hora do almoço aliás, eu tô começando um pouquinho atrasada e eu já vou começar a fazer o almoço e depois eu vou dar uma arrumada na casa enquanto a panela ali trabalhar eu vou colocar a minha máquina pra trabalhar hoje eu vou lavar acho que umas três máquinas de roupa porque aqui eu tô com o edredom que eu já coloquei aqui dentro eu vou colocar umas toalhas junto pra aproveitar, né? e depois eu vou colocar duas máquinas de roupa porque o cesto tá transbordando eu lavei hoje é segunda eu lavei na cesta então ficou sábado, domingo e as roupas que a gente tirou na cesta à noite, né? então tá transbordando lá já aí eu vou só colocar a carne aqui na panela tampar a panela e colocar pra lavar e agora aguenta, meu Deus do céu tá me dando canal, ó e agora aguenta, meu Deus do céu 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 Transcrição e Legendas por Query e não sou já aprendi meus cabelos porque eu não consigo fazer mais nada de cabelo preso sou eu chego uma hora agora eu vou tirar essas coisas aqui da máquina para mim colocar lá no varal né que é esse dredom e um e duas duas ou três toalhas que eu coloquei aqui e vou fazer um pudim vou fazer um pudim de leite em pó na panela elétrica aqui e vou limpar a geladeira era só isso mesmo vou lá colocar no varal eu vou ficar com você e eu vou ter que ver porque... O sun é um, é um dia um dia o começo vai ser as bright as a sun come, por que você come along? e se sente tão bem é como luz é raining em mim e vamos seguir a sua heart não importa o que longe Alguns momentos depois O pudim tá pronto Já desliguei aqui, só vou tirar da tomada E olha que lindo que ficou Bom, só essa parte de cima, né Eu vou deixar ele dar uma esfriada aqui mesmo Pra depois eu pôr na geladeira pra gelar Pra me desenformar aí Uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui, pode vocês perceber Então eu vou falar Hoje eu tô muito pra baixo, muito pra baixo mesmo Eu nem ia gravar O Rafael que veio me puxar pra gravar Eu fazia plano de limpar minha geladeira Acho que até falei pra vocês Não vou conseguir limpar minha geladeira hoje Não vou conseguir mesmo E agora eu vou sentar ali na rede um pouquinho com os meninos E ficar lá E olha gente, eu tô realmente muito desanimada Muito desanimada assim E eu não vou falar pra vocês que tá acontecendo alguma coisa Que tem algum motivo porque não tem Mas é assim, há um ano atrás Eu tomei alguns antidepressivos E desde janeiro agora Graças a Deus eu não precisei tomar mais Mas eu tenho meus dias, né Eu acredito que todo mundo tenha Vou tomar um pouco de água aqui Eu acredito que todo mundo tenha seus dias Hoje eu tenho Hoje eu tô assim bem jururu mesmo, sabe Tô afim de fazer muita coisa A vassoura tá ali, ó Tô indo limpar aqui Eu vou, né Porque eu tenho que limpar Mas Deixa eu tomar Mas, gente Tô muito jururu hoje Muito Um assim Sabe, vai ter um desânimo Uma angústia assim Um sentimento tão ruim Né E eu sei que todo mundo tem seus dias ruim Outro dia eu tava conversando com a minha prima Ela tava falando que ela tem essas Essas mesmas coisas, né E é muito ruim, gente Porque isso para a vida da gente Sabe, para Ela desanima Acaba com todos os seus planos Hoje eu planejei todo o meu dia Que eu ia fazer isso, fazer aquilo Não tô conseguindo, gente Não tô conseguindo Agora já são 3h41 da tarde E eu tô assim nessa luta Lutando comigo mesma, sabe Ai, é uma coisa muito difícil Olha só como ficou lindo Só que ele rachou aqui Na hora que eu desenformei ele Falei pro Rian Se a gente tiver esse racho aqui Nossa, teria ficado perfeito de lindo Acho que eu nunca fiz um pudim Que deu tão certo assim Lindo, lindo, lindo Vou pôr ele pra gelar agora Que tá quente, quente, quente Esse pudim eu fiz com Na verdade nem é leite em pó Ele é um... O que é mesmo, Rian? Composto lácteo Composto lácteo Sabor leite É como se fosse um leite em pó Na verdade Eu tô no meu lugar aqui Pra me colocar o pudim Na verdade ele é um substituto do leite Pro preparo de sorvete Eu ganhei do meu pai Meu pai que me deu Aí eu já fiz acho que uns três pudim com esse daqui E aí ele funciona super bem Funciona super bem Eu coloquei duas colheres de maisena Porque aqui eu fiz duas receitas Se você fizer uma receita É uma colher Só pra ajudar ele a cozinhar mais rápido Mas não interfere em nada Fica muito bom Ó Eu vou deixar a receita Na descrição do vídeo, tá? Pra vocês Fazer aí em casa E se vocês fizerem Me marca no Instagram Coloca lá no story Me marca lá Tá bom? Agora eu vou dar Banho no Rafa Já são cinco e seis Eu tô achando que eu vou começar a gravar Um pouquinho da rotina da noite pra vocês O que vocês acham? Pra compensar o dia aí que eu passei Aí eu vou Dar um banho no Rafa agora E dar uma limpada aqui no chão Que eu não dei E a menina quer ração Agora que eu vou tirar as roupas da máquina Que eu tinha colocado aquela hora Já são cinco e quarenta e cinco Hoje foi literalmente um dia Que deu errado Aí eu ia parar de gravar E continuar esse vídeo amanhã, né? Porém Eu vou deixar assim Vou continuar gravando assim Pra vocês vejam Que nem todas saem Às vezes como a gente planeja Nem tudo sai como a gente planeja, né? Gente, eu planejei um dia Tive um outro dia E é isso Aí eu vou continuar a gravação Então a imagem vai ficar um pouco ruim Porque de noite Já tá meio Granulada aí a imagem Mas Vou terminar o vídeo assim Pra vocês verem a nossa rotininha Agora são quase seis horas Eu vou colocar a roupa no baral agora E aí depois que eu vou dar banho no Rafael Eu ia dar banho antes, né? Eu vou dar banho agora Depois da roupa, quer dizer? E esquentar a comida, né? A carne que eu fiz pro almoço Sobrou bastante Eu vou só fazer um arroz E uma salada de tomate Porque no meu almoço Eu fiz salada de alface Então agora eu vou fazer salada de tomate E dar banho nele Eu gosto de tomar banho pra dormir Porque eu gosto de dormir bem limpinha, sabe? Então eu gosto de tomar banho Direto pra cama Já é minha rotina E eu vou gravar a rotina da noite pra vocês, né? Então bora longe Eu vou gravar a rotina da noite Roupas no varal Segue o barulho da oficina O barulho vai até a tarde da noite, gente Agora o Renan já entrou no banho Eu vou... Ai, deixa eu só arrumar Gente, eu tenho um chique com panela Vou deixar no lugar certo O Renan já entrou no banho Agora eu vou pegar a roupa pro Rafa Que assim que o Renan sair Já entra o... Rafa, ó Você levou a toalha lá, Rian? Pro Renan? Então tem que levar Todo mundo assim, as crianças pequenas, né? Agora o Rian tá tomando banho Eu acabei de descascar uma maçã aqui pro Rafa Porque eu vou começar a fazer o arroz agora E eles tão assistindo aqui O Rafa tá comendo a maçã Aí eu vou fazer o arroz, né? E a salada Só o restante eu vou esquentar o arroz Vou esquentar o feijão E a carne E aí ele tá com fome Então eu já dei pra ele uma maçã Ai, o pano tá aqui Já dei pra ele a maçãzinha, né? Pra aliviar Vou descascar a cebola agora E triturar no meu triturador Quero não ter feito isso no almoço Mas nem isso eu tive coragem de fazer, gente É sério o negócio É sério Mas se Deus quiser Foi só hoje E acontece, né? Isso é uma coisa que acontece na vida De qualquer ser humano De qualquer pessoa Acontece os dias que a gente acorda assim E fazer o quê? Eu não tenho o que fazer, né? Então é isso, bora lá Prontinho, gente Ui, que delícia Agora eu vou colocar só aqui nessa Aqui, ó Que eu uso Que eu vou usando durante a semana O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí